Olá amigos, uma das razões mais comuns pelas quais os animais de estimação são levados ao médico veterinário é a otite externa, principalmente os cães. A otite externa é uma inflamação do canal auditivo. Como os canais auditivos dos cães são em forma de L, o fluido não drena facilmente das aberturas do canal. Além disso, o revestimento do ouvido pode ficar inflamado e espessado, bloqueando o fluxo de ar e o fluido dentro e fora do canal. No vídeo de hoje vou falar da pomada anti-inflamatória Panalogue. Lembrando que se você já é inscrito, capricha no like aqui embaixo e se você chegou agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Vamos lá conferir o vídeo de hoje? Panalogue pomada é anti-inflamatório, anti-pluriginosa, antifúngico e antibacteriana. Em virtude de seus quatro ingredientes ativos, Panalogue produz quatro efeitos terapêuticos, indicada para o tratamento das otites externas agudas e crônicas de etiologias variadas e cistos interdigitais em cães e gatos, bem como infecções da glândula anal dos cachorros. Também deve ser usado em dermatite eczematosa, dermatite de contato, dermatite seborréica e também como coadjuvante no tratamento da dermatite causada por infestação de parasitas externos. A pomada é indicada para o tratamento em cachorros e gatos, mas lembre-se, antes de aplicar um medicamento, procure um médico veterinário para que ele faça uma avaliação no PET. Administração. O uso é feito de forma atópica, ou seja, aplique o medicamento diretamente na pele infectada do animal. Modo de usar. A frequência da administração depende da gravidade da afecção. Nas infecções agudas, Panalogue deve ser aplicado de uma a duas vezes ao dia, durante cinco dias. Em casos crônicos, o tratamento deverá se estender por período mínimo de 21 dias. No caso do tratamento de otite externa, o procedimento deve ser o seguinte, limpar o conduto auditivo removendo o tampão de cerúmen, examinar o conduto e remover qualquer corpo estranho, instalar 3 a 5 gotas de Panalogue. O uso preliminar de um anestésico local pode ser recomendado. A dose recomendada é de duas gotas instaladas na orelha anteriormente à limpeza. No tratamento de glândulas anais infectadas e áreas císticas. Deve-se drenar a glândula ou cisto e, em seguida, preencher com Panalogue, durante três dias consecutivos. Após este período, realizar uma aplicação semanal durante duas ou três semanas. No tratamento de outras doenças dermatológicas, deve-se limpar a área afetada, removendo qualquer secreção ou essudato encrustado e aplicar uma camada fina de Panalogue. Princípios ativos. Nistatina, sulfato de neomicina, tiostreptona e acetonida de triansinolona. Apresentação. Vem em um tubo de 15 ml com uma ponta cega para fácil aplicação. O produto é destinado à terapia local em diversas doenças cutâneas que podem aparecer em cães e gatos. É útil também em afecções causadas, complicadas ou ameaçadas por infecção bacteriana, micótica, leveduras e ou candidíase. Cuidados e precauções com a pomada Panalogue. Não se destina ao tratamento de abscessos ou infecções de localização profunda. Não é recomendado para o tratamento de ferimentos profundos, queimaduras sérias e pulsões. Após adquirir a pomada Panalogue, alguns cuidados são importantes por parte dos tutores, mesmo com toda a qualidade do produto. Como já dissemos, não aplique por conta própria e sempre tenha a indicação de um especialista. Ele será responsável por determinar o período de tratamento com a pomada Panalogue e quantas vezes ao dia é necessário aplicar. Outro cuidado importante é no momento de armazenar o produto, sendo o indicado sempre mantê-lo em um local seco e arejado e longe de pets e crianças. Efeitos colaterais. É comum ocorrer vermelhidão no local. Caso exista irritação ou edema exacerbados, o uso deve ser interrompido. Não usar esta pomada na presença de pus. Este conteúdo informativo não substitui a leitura das informações que acompanham o produto, venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante. E vou ficando por aqui. Agradeço a sua audiência. Um forte abraço. Tenha uma ótima semana. Um forte abraço. 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 A CIDADE NO BRASIL